E acho que alguns dias antes que saiu o resultado do Big, a gente escreveu também no Interprize, uma competição internacional lá fora. Alguns dias antes do Big, o jogo começou a chamar muita atenção e a gente tava meio que pirando, saindo, falando, tendo reportagem pra Globo, reportagem pra Band. Tava muito interessante pra gente. A gente tava, caramba, o que tá acontecendo? E nesse mesmo dia que a gente teve a reportagem da Globo, que a gente tava animadíssimo, a gente recebeu um e-mail do IndiePrize falando que a gente era finalista. Eu realmente não acreditava, assim, e não era nem isso. As pessoas que estavam... Eu rolava no chão, beijava o Rica, beijava o Cadu, a gente se beijava, se abraçava. E as pessoas que estavam lá começaram a chorar. Foi surreal. Eu olhava o juiz lá chorando também, o dono da SPC que abraçou a gente e ficava com a gente. Foi uma alegria, foi contagiante, sabe? O VIG é um dos maiores festivais que tem e aqui é o que a gente participou da América Latina. E ele é um festival feito pra desenvolvedor, quem desenvolve games, assim, então tipo, o foco maior é esse. Tem outros festivais, outras feiras aqui em São Paulo, que nem a Brasil Game Show, que é pra consumidor, assim. Então tipo, vai a galera que realmente consome games e vão estar lá expostos os grandes nomes que vão vender os jogos conhecidos e tudo mais. O VIG é feito mais pra desenvolvedor, então tipo, ele junta todos os desenvolvedores, no caso desse VIG, que é o da América Latina, e dá a chance deles mostrarem o trabalho também. Sabe o que a gente reparou no VIG? Muita gente que não é da mídia tava gostando do jogo. Teve uma... Teve duas... Teve uma psicóloga com a gente. Teve uma psicóloga e ela começou a jogar até o final e ela não era gamer. E teve muita gente, não muito, mas boa parte do público que jogava até o final não eram gamers. Isso era muito interessante. Não sei até onde isso é uma métrica boa de mercado. Não são pessoas que... Mas era interessante porque elas pegavam controles... Pelo lado bom, a maioria quis jogar tudo e quis terminar toda a demo. Que foi a nossa ideia, porque quando a gente começou o Dish, o que era foda, os jogos eram muitos jogos. Era tudo muito repetição, era muito feito só pra jogadores, era muito viciada na mesma coisa. E a gente começou a ter várias ideias de quebrar isso, tentar deixar mais acessível. Por exemplo, cinema é muito preocupado com ritmo, por que que game não é? Então a gente tentou focar e ter um ritmo interessante. A gente tentou focar, ter um trabalho de roteiro mais próximo do cinema do que de games. E depois tiver as mecânicas. Eu acho que isso meio que funcionou. Porque no Big o pessoal que a gente conversou que não é dos games se interessou e pegava o controle. E a gente exige do jogador naquela demonstração. Ele jogava até o final o negócio. E quando a gente foi no Big, eu vi coisas como gente chorando. Tipo, jogar o jogo saia chorando. Gente que jogou e veio falar com a gente. Fala, cara, isso é muito legal, isso fez parte da minha vida. E sabe, até meio que levando pra um lado que a gente nem tinha imaginado. Mas assim, o balanço do Big foi foda. Era o jogo que fazia mais fila pra galera jogar. Todo mundo queria jogar inteiro. Aí durava uns 45 minutos a pessoa ficava lá. A galera ia embora porque tinha fila, depois voltava. Ah, deixa eu ver agora. Putz, ainda tem fila. Não, volto daqui a pouco. Meu, ficou uma baita feita. A gente até brincou aqui. De um lado eram os jogos de VR. E a galera... VR, VR. E aqui era o... Distort. Era os dois polos. Toda a trama e tudo que ela passa e a música é muito bacana. Tem muito a ver com o que tá acontecendo. É incrível. Realmente, tudo que eu tô sofrendo ali dá pra entender o que ela tá fazendo. E dá pra sentir todos os hábitos da música e o que tá calmo. E o que ela tá querendo passar é muito bacana. A filia sonora foi uma das primeiras coisas que, nossa, é muito legal. Eu amei a filia sonora. E eu tô muito ansiosa pra jogar o jogo. Eu ainda não joguei. E eu já parabenizei os meninos várias vezes. Mas eu parabenizo os novos. Mas eu espero que as pessoas que não são curtidas. Elas possam entender o que ela tá passando. E possam entrar nesse jogo e entrar nesse mundo. E gostar tanto das coisas. Eu já gostei. Já tô doida pra jogar. E eu espero que elas tenham sucesso. Eu espero que eles gostem tanto quanto eles vão gostar desse festival. Porque eu tenho uma honra. O festival faz um prazer deles. E ficar lindo. Eu sinto que eles. Essa é coisa bizarro, velho. Porque... A gente foi indicado a tudo isso de premium. Alguns ganhamos. Outros ainda vamos concorrer. Sabe? Tamos aqui na Brasil Games Show com stand. E agora a gente veio aqui para a BGS com todas as indicações acontecendo ao mesmo tempo. Onde a gente está fazendo um pré-aquecimento do jogo para o público pela primeira vez. Cara, sei lá, para mim está sendo o maior positivo estar aqui. E ainda mais por tanto de gente vindo e falando do jogo. Tem gente que jogou o nosso jogo no Big ou tentou jogar, não conseguiu e veio jogar agora. A galera joga, gosta. Lógico, tem crítica positiva, crítica negativa. Mas se você colocar na balança, sei lá, para mim acho que está 90 a 10. 90% de positivo, todo mundo goste, curtindo. Pô, legal. Rafa, quantas entrevistas a gente deu hoje? Eu acho que foi... Muitas, eu não sei. Mais de 10? Doze. Doze? Doze. Sem contar o pessoal freestyle que passa aqui, eu posso fazer uma entrevista, né? Não, é divertido, velho. É divertido. É meio estranho você sempre ficar falando as mesmas coisas assim, mas é divertido. São as mesmas perguntas, cara. E aí tem uma hora que você começa a ver que parece que você está numa grande entrevista que não acaba. Tem uma menina da HBO, adorou, abraçou a gente, falou que quer vir amanhã jogar, sabe? Acho que é mais legal a entrevista assim, que o pessoal curte. Pô, legal, quero saber mais do jogo, do projeto, do que aqueles que só cumprem tabela, sabe? De, ah, vamos falar e tal, fala um negocinho. É tipo, é legal, óbvio. É... Eu tenho muito orgulho, é uma grande oportunidade. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer dessa forma. Mas... Cansa, né? Você ficar repetindo. E às vezes tem umas perguntas esbrotas, né? Tipo, ah, mas por que você... Por que você escolheu uma mulher com um jaleco amarelo e não rosa? Porque sim, cara. O Indie Prize, nós somos finalistas com outros títulos do mundo inteiro. Foi como se a gente tivesse ganhado o Brasileirão agora. Mentira. E a gente tá competindo com o mundo inteiro. Somos 40 jogos finalistas e vai ter prêmios como o Oscar. Melhor áudio, melhor visual, melhor narrativa. O que mais me importa do Indie Prize é conhecer o Cris. Estou muito animado pra conhecer o Cris e todo mundo. E a gente vê como uma celebração, sabe? Depois de oito anos juntos no projeto, estávamos curtindo. Nós quatro juntos. Porque a gente foi celebrar o festival lá fora. Se a gente ganhar, ganhou. Mas só a gente estar juntos já vai ser... É um grande significado. É muito mais simbólico pra gente. Porque é o que eu falei. Eu estou esperando. As coisas vão dar errado. Então você tem que aproveitar enquanto não der. O vencedor best game do jogo popular é Distortions. O melhor prêmio pro jogo brasileiro vai para... Distortions. Aplausos. 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 Aplausos.